Criador Hernari Barreto pelo Partido dos Trabalhadores. Boa tarde novamente a todos vereadores e vereadoras. Este é o horário da liderança, que eu represento a bancada do Partido dos Trabalhadores, que tem como vereadores José Francisco, Arildo Batista, Rose Gaspar e eu, Hernani Barreto. O nosso partido não foi diferente neste final de semana. O PT realizou o seu 18º Encontro Estadual e fez a sua convenção, homologando as candidaturas dos nossos deputados, nosso governador, candidato a governador, presidente e senador. A Dilma será a nossa candidata, a presidente Dilma, candidata à reeleição. O ex-secretário, ex-ministro de Saúde, Alexandre Padilha, foi homologado como pré-candidato a governador. Eduardo Suplicy, senador. E os demais pré-candidatos a deputados estaduais e federais. Nós tivemos nesse encontro aproximadamente 15 mil pessoas, 15 mil filiados do Partido dos Trabalhadores. Foi um grande encontro que ocorreu no estádio do Canindé, né, José Francisco? José Francisco esteve lá junto com a vereadora Rose Gaspar. Foi, né, sábado, né, Rose, que você foi? Na realidade, houve o encontro estadual do PT, que ocorreu na Rua Tabatinguera durante o sábado, e no domingo, então, a homologação das candidaturas do Suplicy, do Padilha e da Dilma, dos deputados estaduais e dos candidatos a deputados federais e os estaduais. Estive presente, só na nossa macro-região, estava presente entre 400 e 500 pessoas. E aqui de Jacareí nós disponibilizamos um ônibus com aproximadamente 50 pessoas saindo daqui de Jacareí. O Diretório Municipal fez a sua parte junto com a macro-região. Quero agradecer a nossa coordenadora Rose pelo empenho e pela força que nos deu. E o PT produziu um vídeo, um vídeo curto, um vídeo de um minuto, mas que tem um significado muito grande. E eu gostaria que a técnica colocasse esse vídeo. Quando a gente dá um passo para frente, a gente na vida precisa saber preservar o que conquistou. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo o que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. Um vídeo muito bonito produzido pelo PT e com essa convenção nós mostramos mais uma vez que estamos determinados para essa eleição de 2016, desculpa, desculpa, de 2014, e que acima de tudo o PT permanece unido. As dificuldades têm, até pelo fato de sermos governo, hoje, na presidência, temos aí um número bem maior de prefeituras, de vereadores, mas continuamos unidos e determinados. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês. Tenham um ótimo feriado. Muito obrigado. Muito obrigado.